O Céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades As glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de sempre Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Se pelos vales eu Peregrino Peregrino vou andar Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas E salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte A dura cruz Levar sua graça e seu poder Quero sempre aqui Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida Vem cear Vem cear Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Quem sedento te achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vencerá, o Mestre chama, vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos plás multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear Em santa luz Vencerá, o Mestre chama, vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Vem fomento a Jesus vencerá Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está, pra tua voz ouvir Enche-me de louvores, e gozo pra te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e te pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Para teus filhos vai, e no caminho bom Pela bondade os guia, a pedir o santo dom Quereram consagrar-se, para suas vidas dar Obedecendo a Cristo, e com fervo amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e te pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Como no tempo antigo, tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade, e a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar Cantar alegremente, e sempre em terno tom Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor, vencedor para sempre, livre-te e te pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Deus prometeu com certeza Manda-nos chuvas de graça Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador Que plena paz nos enchido, para o reinado do amor Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador Dai-nos Senhor amplamente, teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente, fonte de amor permanente Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos, da-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos, do Santo Preceptor Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador 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 Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias Aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor Senhor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma creio Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O cordeiro de Deus Ao calvário humilhante Baixou Esta cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz A minha santificação A minha santificação Minha cruz Te por uma coroa trocar Tocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre Me levar Levar e sofrer Cristo vem Me buscar E com Ele no lar Uma parte Da glória E com Ele no lar 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 Te por uma coroa trocar E com Ele no lar Oh, Mestre Oh, Mestre O mar se revolta As ondas nos dão favor O céu se reveste de trevas Não temos um Salvador Não nos sentirá Que morramos Podes assim O mundo ri Se a cada momento Nos vemos Se emprestes a subnergir As ondas atendem ao meu mandar Se nos cegar Se nos cegar Seja o encampelado mar A ira dos homens O gênio do mal Das águas Não podem A não tragar Que leva ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem O meu mandar Sossegai 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 Com ponto Estou Para Vos salvar Sim Sossegai Mestre Na minha tristeza, estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma, oh peço te vem valir De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Mereço sem ti, oh meu mestre, vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar, sou o Senhor cegar Seja o encabelar do mar, a ira dos homens, o cheio do mal Tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor em o céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar E o meu coração goza calma, que não poderá afindar Nunca comigo, oh meu mestre, dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro, ao porto destino meu As sombras atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai Seja o encabelar do mar, a ira dos homens, o cheio do mal Tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor em o céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai Tais águas não podem a naufragar, sim, sossegai Jesus sim vem, do céu em glória, ele vem Ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem Daí glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão E da glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços Quebrando os laços Tu astutos do fador Ai, glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, completamente restaurar O mundo que se arruina sem parar O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, sem terna adoração Daremos nós ao rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação Ai, glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar 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 Minha vida seja assim Consagrada a ti, Senhor Possa sempre tu por mim Operar o seu amor A minha alma lava Salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus peças a mente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrado em teu amor Consagrado em teu amor Que meus lábios Jeová Falem só do teu amor A minha alma lava Salvador No teu sangue puro carnesim No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o teu amor Faz o teu amor Faz o teu amor Salvador Hoje a vida no meu ser Enche-me, ó Deus, o meu amor Enche-me do teu carnesim A minha alma lava Salvador No teu sangue puro carnesim No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor O meu amor Quando venho me prossegar Aos teus pés, ó Salvador Hoje vem, ó Deus, o meu amor Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Quem vai, ó Deus, o meu amor Para sempre sim Amém. 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 Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar e de toda mancha nos limpar. Todo o que lavado for nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção E nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor, pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo o ouro é sem valor Pra pagar o grande favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Meu Brasil nação gigante e muito sublime Creio ver-te muito breve Creio ver-te muito breve e bem maior O evangelho de Jesus O evangelho de Jesus te quer salvar Develar a excluídão Minha alma anseia Do teu meio onde o evangelho prega a paz Espalhando livros santos a mão cheia A vitória meu Brasil A vitória meu Brasil alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço meu Senhor poder e riquezas Nem as glórias que oferece o mundo vil Dá que eu possa ver fugindo de beleza Na coroa de Jesus no meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus te quer salvar Aonde guiar-me meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me a Deus 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 Me seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus vem o mar. Mas só pode excluir o que estás a pedir, quando tu me deixares mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tu me deixares mudar. Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a coração. Que assim dá, seu imenso poder, te virá socorrer, quando tu me deixares mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares mudar. Se orares, porém, vem o teu coração. Terá paz, que o Senhor pode mudar. Foi por Deus, não senti, e tua alma se abriu. Tudo, 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 deixando-me mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares mudar. Avança em fiéis soldados, Contra as hostes infernais, Ouve-se de guerra a pratos, Homens de gideão sejais. Deste mundo, Deste mundo, a ilusão, o terror da própria morte. Não nos turma o coração, Torna Deus um fraco forte. Pelo sangue do cordeiro, Nós vamos se triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Ei, te vencer com Jesus o verdadeiro. Ei, te vencer pelo seu poder. Avança em fiéis soldados, A seguir o pavilhão. Em luna frente arborado, Por Jesus nosso capitão. Escutamos o clamor Todos que foram abatidos, Vamos logo, Sem temor, Em socorro dos feridos. Pelo sangue do cordeiro, Nós vamos se triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Ei, te vencer com Jesus o verdadeiro. Ei, te vencer pelo seu poder. Avança em fiéis soldados, Sempre fortes a lutar. E os povos escravizados, E que avante a liberdade. Manda Cristo avançar, A vanguarda dos remidos, Calardão vão te alcançar. Os que forem destemidos. Pelo sangue do cordeiro, Nós vamos se triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Ei, te vencer com Jesus o verdadeiro. Ei, te vencer pelo seu poder. O Senhor ao vencedor vai coroar. 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 Sem errar, tu precisas de Jesus, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz, que esplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus, mesmo havendo paz, calma-mo em veras, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, Pecador vem para a luz, que esplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus, ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz, que esplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz, que esplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Jesus padeceu na cruz, que esplandeceu na cruz, Jesus padeceu na cruz, Jesus padeceu na cruz. Oh grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim, destruído que Cristo não se queixou, no lenho em grande dor. Mas ao Pai, o perdão ainda suplicou, mas ao Pai o perdão ainda suplicou, para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz, Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz, Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz, Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Oh grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz, Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz O grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Além do céu azul Foi Jesus preparar O lar pra dar a quem A vitória alcançar Por ele consegui A vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Palé Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Salém Cristo Jesus Jesus é fiel amigo, Ele só, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. Não há amigo mais nobre e digno, não, não há, não, não há, nem mais humilde e mais digno, não, não há, não, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. Ao pecador perdoar a mela, Ele só, Ele só. E pelos seus santos sempre vela, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Deus em seu Filho se há comprazido, Nele só, Nele só. Mas Sua glória me há repartido, Nele só, Nele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Ele só. Quando o angelical prometa neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar Oh, que gozo vai na glória Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fruir Quando o Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Que outro bem ansioso Que outro bem ansioso buscarei Tem melhor que Jesus não acharei Nele só para sempre hei de estar E de coração amar E de coração amar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor A vaidade do mundo acabará Tudo aqui a seu tempo fim dará Para sempre somente há de durar Quem na luz de Cristo andar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Entre os homens não buscarei a luz Não mais vivo Não mais vivo, mas vive em mim, Jesus Sua graça é bastante para mim Não terá no céu mais mim Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Neste mundo em mim Neste mundo em mim Por que tudo não entre a vida Já em mim é algo que tem justas pracável Neste mundo em mim Não há perdão Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias, ó glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, dai ao Santo Espírito Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glória, glória ao Pai bendito Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória ao Pai, glória ao Pai bendito Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo Na jornada para o céu Vivo sempre a meditar Muito alegre vou cantando E seguindo pro meu lar Muito alegre vou cantando E seguindo pro meu lar Sei que é certa a vitória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Caminhando com Jesus Meu prazer sempre aumentou Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Sei que é certa a vitória Eu vou chegar a glória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Clarão da luz do céu E a alma iluminou Então vi o abismo eterno Do qual Deus já me salvou Então vi o abismo eterno Do qual Deus já me salvou Sempre é certa a vitória Que Jesus me garantiu Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória Eu vou chegar a glória Eu vou chegar a glória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória A glória que o mortal ainda não viu Eu vou chegar A glória que o mortal ainda não viu 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 Parabéns Sois bem-vindos Parabéns Parabéns Mas não fingidos A congregação nos dá A glória que o mortal ainda não viu 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 E para a fonte nos há de guiar Água sairá, viva manará Da fonte que abrimos, Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Oh, aleluia ao bom Pai Supremo Pelas bênçãos que a todos quer dar E pela fonte de paz que nós temos Em nosso ser para nos alegrar Água sairá, viva manará Da fonte que abrimos, Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Minha pátria para Cristo Eis a minha petição Minha pátria tão querida Eu te dei meu coração Lar pesado, lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus te excelsa a graça Que dispense o seu favor Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Quero, pois, com alegria Ver feliz a mãe gentil Por vencer o evangelho Nesta terra do Brasil Brava gente brasileira Longe vá temor servir Ou ficar a pátria salva Ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Luz a postre vai Glória após luz Ganho após perda Trono após cruz Paz após multa Fruto após flor Riso após pranto Cozo após dor Crente após ímpio Justo após réu Graça após irá Vista após fel Sol após chuva Mel após sal Mel após sal Lar após lida Vem após mal Música Música Perto após longe Cristo após eu Vida após tumba Vida após tumba Terra após céu Glória, paz, vida Fé, trono e luz Tudo isso eu tenho Crendo em Jesus Fé, trono e luz Fé, trono e luz Fé, trono e luz Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal, pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão. Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação, pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, Cujas margens, juncadas de lírio, são a glória do nosso Jesus. Haverá-la a perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de meu lar, E as arpas, a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, ser constante não voltes atrás, Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Música Se é glorioso pensar nas grandezas, Nos prazeres que apodem aqui, qual será desfrutar as riquezas, Que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei, Não almejas viver, ó amigo, nessa forma, ósas, Jerusalém. Música Música Audiojungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL